Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat Trilogy Remake 4K aqui nesse canal delicioso, meus amigos, pois tivemos sim atualizações sobre esse projeto aí com personagens, cenários e muito mais que eu vou mostrar aqui pra vocês. Cara, o negócio tá ficando cada vez mais lindo, mais insano, esse projeto precisa sair do papel, sair do desenvolvimento no caso que ele já está, né? E a Warner não pode barrar esse negócio, cara. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, então já aproveita pra deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, que eu tenho muita coisa pra poder mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte, vamos começar primeiro com o perfil do Twitter aqui, que nós já trouxemos aqui, algumas vezes pra vocês no canal, vocês se lembram que ele estava fazendo essa modelagem aqui do Shao Kahn, a gente teve mais um render aí, agora com pintura e tudo mais aqui? Então, pois é, é o mesmo cara que fez o Motaro também que a gente trouxe pra vocês em vídeos anteriores? É isso aí, meus amigos, ele fez mais uma atualização com relação ao Shao Kahn e agora nós temos aí um modelo dele aqui agora, ó, de corpo inteiro, né? Minha câmera tá até um pouquinho na frente aqui, deixa eu só tirar ela pra vocês verem melhor, meus amigos, só só um minutinho pra eu tirar aqui, beleza? Ó, nós temos aqui agora um modelo do Shao Kahn aqui de corpo inteiro, como vocês podem ver, né? Com armadura já colocada, tudo bonitinho, deixa eu até abrir uma outra imagem aqui pra poder ver se fica melhor pra gente poder visualizar, aí ó, aqui o Shao Kahn de corpo inteiro, com pintura, com tudo, bonitinho, armadura clássica aí do Mortal Kombat, ele aqui de frente pra nós, aqui de costas também, e aqui um pouco mais próximo somente com o busto. Acho que dispensa comentários, né, meus amigos? O negócio, o trabalho do rapaz aqui ficou deveras insano e a gente poder ver mais de próximo assim, ó, a gente consegue perceber melhor os detalhes, entendeu? Principalmente nessas cintas que estão prendendo aqui, esse adereço no peito dele aqui com essa caveira e tal, a gente pode perceber que é um metal um pouco mais rústico, aqui a gente percebe que essas tiras são meio que de couro mesmo aqui, com esses metais aqui também segurando e pá, E essas ombreiras aqui ficaram muito legais, esses detalhes do vermelho na roupa dele e tal, esses espinhos aqui, ó, que parecem mais ossos, sabe? Que ele realmente pegou de algum animal que matou, de algum inimigo que ele matou, sei lá, um Tarkatan ou qualquer coisa do tipo, mas realmente o trabalho desses caras aqui com esse Shao Kahn, na verdade do SanSk8, né, que é o cara que postou, ficou deveras espetacular, meus amigos, olha. Olha, quero muito ver um render desse Shao Kahn aqui em um vídeo de gameplay do jogo, rapaz. Então, temos aí atualização sobre o nosso querido Shao Kahnio pra vocês, deixa eu até ver se ele soltou mais alguma coisa além disso. Não, ele soltou só essa imagem aqui de corpo inteiro agora com ele segurando um martelão característico também, mano. Olha só os adereços aqui no antebraço dele que muito louco também, velho. A parada no joelho aqui, as caneleiras, nossa, velho, realmente ficou muito, muito da hora esse Shao Kahn. Mas nós temos mais coisas pra poder mostrar pra vocês aqui ainda, meus amigos, que é o seguinte. Além do SanSk8, o Justin Collum, que é um cara que trabalha na iBalistic, também veio a público aí. Vocês lembram que ele tava fazendo o cenário Soul Chamber e ele falou que depois de um tempo ele ia mostrar pra gente, revelar e tudo mais? Pois é, cara. Finalmente, ele revelou esse cenário pra nós e eu vou mostrar aqui pra vocês agora, neste videozinho aqui, meus amigos, que ele soltou, que também conta com gameplay, mano. Tem um pequeno trechozinho aqui de gameplay do Scorpion dando um combo no Baraka e o Baraka utilizando ali as suas faquinhas, aquele ataque característico que ele tem no Mortal Kombat 2, que ele fica balançando. Então, deixa eu até aumentar aqui o clipezinho pra vocês verem. Ele não vai ficar com uma qualidade de imagem supimpa assim, né, porque é o videozinho que tá aqui. Mas, olha só que coisa muito louca, meus amigos. Deixa eu até abaixar um pouquinho o som aqui pra não ficar tão alto, não ficar estourando. Se liguem nisso aqui, mano. Aí, ó, o gameplay. A gente tava muito querendo ver a movimentação do personagem e vejam só o Soul Chamber rolando aqui no fundo, mano. Olha só o cenário totalmente refeito, né? Se a gente até diminuir um pouquinho e aumentar o tweet aqui, ó. Deixa eu tentar até aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. Aqui, ó. Fica até melhor da gente enxergar com a qualidade melhor no caso, né? E olha só, cara, que coisa mais espetacular que ficou esse cenário também totalmente refeito nesse Mortal Kombat Trilogy Remake 4K. Os caras realmente, como a gente tem falado várias vezes aí com vocês, eles estão fazendo um trabalho, assim, pra lá de espetacular com esse projeto. É que nem ele mesmo fala aqui. É só um glimpse, né? É só um vislumbre de gameplay que nós temos aqui, por enquanto, destes dois personagens no Mortal Kombat Trilogy Remake. E eu mal posso esperar, cara, por uma sequência de gameplay completa e até mesmo eles mostrando pra gente, sabe o quê? Fatality nesse negócio, entendeu? As fatalidades aí dos personagens rolando e tudo mais. Mas ainda não acabou, meus amigos. Porque vocês se lembram da Shiva, que eu acho que foi o Sam SK8 mesmo que tava fazendo a modelagem da personagem. A gente trouxe aqui pra vocês também, mostramos e tudo mais. Aqui a gente pode ver o Soul Chamber ao vivo e a cores e mexendo, assim, com a animação já mesmo do cenário e tal. Mas nós temos uma outra aqui que o Justin Colum postou também, revelando a Shiva in-game, meus amigos. Aqui nós temos a nossa querida Shiva in-game no Mortal Kombat Trilogy Remake 4K também, já no cenário do Soul Chamber. E olha só esse Cyrex, mano. O Cyrex a gente já tinha visto na real, mas a modelagem da Shiva, vocês lembram lá aquelas imagens que nós trouxemos nos vídeos pra vocês? Pois é, olha isso aqui, cara. É exatamente a mesma coisa, óbvio, né? E eu acho impressionante como é que eles fazem a modelagem tão perfeitinha daquele jeito e eles conseguem trazer pra dentro do jogo, assim, em formato de gameplay da maneira como tá aqui. Então, velho, olha só que coisa mais linda. Imagina o restante dos personagens que eles vão trazer aí pra nós. Eu quero ver o que eles vão fazer com o Noob, mano. Porque o Noob, nesse Mortal Kombat clássico aí, né, era basicamente uma sombra. Não tinha modelagem, não tinha nada. E eu acredito que no Mortal Kombat Trilogy Remake, eles vão retrabalhar todos os personagens pra eles poderem ter relevo ali, mostrar os detalhes pra nós e tal. Eu tô muito curioso pra poder ver como é que eles vão fazer o Noob, se eles vão atualizar aquela aparência dele pra algo mais próximo do que a gente tem hoje, sabe? Obviamente no aspecto de ninja e tudo. O negócio aqui tá ficando insano demais, meus amigos. Além disso daqui, ele não postou mais nada, não. Agradeço demais também o Jonatas Batalha aqui, ó, que me marcou pra poder ver esse conteúdo. Nosso querido Renanzão também lá do Grupo dos Subs também me marcou pra poder ver esse conteúdo. Obrigadão demais, gente. Vocês são fodas mesmo, cara, por marcar a gente nessas coisas assim, nessas novidades, sabe? E aí, uma coisa importante que eu queria reforçar aqui com vocês, meus amigos, é o seguinte. Vocês lembram que no último vídeo que a gente trouxe acerca do Mortal Kombat Trilogy aqui, a gente falou da questão das assinaturas lá, da petição que tava rolando e tudo mais. E aí eu trouxe pra vocês o link no comentário fixado e tal. E novamente, ó, deixa eu até traduzir esse tweet do Justin Collum aqui, ó. Ele fala que é uma honra, né, revelar a última criação dele, que foi o Soul Chamber pro Mortal Kombat Trilogy Remake, pá. E um primeiro vislumbre da jogabilidade, que é o que a gente vê aqui, o Scorpion batendo e o Baraka também balançando as suas blades ali, né? E aí, cara, ó, ele reforça aqui também, ó. Para quem ainda não fez, assine a petição e ajude-nos a alcançar 25 mil assinaturas. Caras, vocês são incríveis. Então assim, manos, eu vou deixar novamente esse link aqui da petição. Inclusive a petição tá aqui num link separado aqui, ó. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, pessoal, um tempinho, cara, dois minutinhos que vocês tirarem aí pra poder preencher esse negócio aqui, assinar, já vai ajudar pra caramba, entendeu? Ó, tá quase chegando nas 25 mil assinaturas, falta um pouquinho só, mano. Pouco mais de mil pessoas que assinarem esse negócio aqui já bate essa meta e vai ser um reforço a mais pra eles conseguirem aí, futuramente, se Deus quiser, lançar esse projeto pra gente. Sem que é o Warner, né? The Realm e tudo mais ali, mas a Warner, no caso, né, mano? Barra esse projeto que tá sendo feito por fãs aí de uma maneira tão incrível, de uma maneira tão da hora. Porque olha só isso aqui, mano. Vou até voltar um pouquinho aqui à parte do gameplay, ó. É um gameplayzinho que a gente pode ver que, assim, eles estão realmente fazendo a atualização gráfica da parada. O gameplay, ele tá bem similar ao que a gente vê no Mortal Kombat Trilogy Remake. Com aquele aspecto um pouco mais rápido mesmo, mais veloz e tal. E a gente vê, cara, esse machadinho aqui, ó, do Scorpion, quando ele vai bater, ó lá, o machadinho. É muito da hora, é muito nostálgico. E com esses gráficos aqui, então, meu amigo, nossa senhora, velho, bate muito no coração, dá um fios. Então, meus amigos, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado da petição. Se vocês puderem, cara, tirem aí dois minutinhos, um minutinho, rapidinho. Acessa lá, coloca seus dados lá, é só um e-mail que você tem que colocar em nome, se eu não me engano. Clica lá pra poder assinar a petição e já era. Você já deu sua contribuição pra esse projeto aí, pra poder dar uma reforçada, principalmente pra Warner, e eles não barrarem esse projeto e sair pra nós. Porque imaginem só, os caras tão fazendo o Trilogy aqui, mas eles já foram responsáveis por fazer também o do Mortal Kombat 1. Vocês lembram lá atrás, que ficou muito da hora também? Pensem só, mano, Mortal Kombat 1, 2 e esse aqui, o Trilogy, né, juntando tudo no caso, feitos dessa maneira. Que coisa mais da hora. Então, o link tá aí embaixo pra vocês, pessoal, se vocês puderem dar uma ajudinha lá. Eu vou ficando por aqui, comentem o que vocês acharam desse vislumbre aqui de gameplay que nós tivemos, dessas novas imagens aqui também, com a Shiva, com o Soul Chamber e tudo mais. Eu vou adorar a opinião de cada um, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, é... Fuemos, meus amigos. Fui. 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 Fui.